Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o vídeo e também compartilha. Bora falar de Dani Lima, amigas! Gente, a amiga ainda está na casa do Mike, vocês acreditam? Tá, gente, ela disse ontem no vídeo, né, que está aí praticamente quase um mês já em Curitiba. E praticamente um mês, né, gente, na casa do Maicon, na segunda casa, né, porque eu fui a primeira lá naquele condomínio, né. E agora nesse segundo AP do Maicon, gente, isso mesmo. Ontem saiu ela, o Job e os filhos, Rodrigo e Maicon para fazer algumas comprinhas, gente. É lá naquele mercado que você precisa se associar com eles, né, se você quiser, no caso. E aí, gente, a Dani muito, como sempre, animada, muitos comentários, inclusive, falando assim. Parece que a Dani nunca foi em um supermercado grande, inclusive ela foi abismada com o tamanho do açúcar, gente. O açúcar de 5 quilos. Bom, aqui onde eu moro e onde eu morava antigamente, gente, eu sempre vi arroz 5 quilos, açúcar 5 quilos. E, gente, tem outros produtos aí também, né, em 5 quilos. Mas para a Dani parece que é novidade. Eu acho que nem lá em São Paulo ela nunca viu, gente, pois é. E aí, o que acontece que ela veio falar da mudança. O porquê que a mudança ainda não chegou lá em Curitiba. Ela disse que ele saiu no domingo, gente. É o moço lá que vai levar a mudança para Curitiba. Saiu de São Paulo no domingo. Parece que ia passar na Bahia e depois, sim, gente, para Curitiba. Ou seja, a previsão era ontem, né, na segunda. Agora já foi para quarta-feira, é. A gente tem que ter uma certa força de vontade, porque, olha, com criança, com marido, na casa do cunhado, é, gente, não é fácil. E, diga-se de passagem, o Maicon, né, gente, acostumado a morar sozinho, ele e o boy, de repente, hospedar todo mundo, não é fácil, não, gente. Gente, vamos falar a verdade, né, mexe com a rotina de todo mundo, né, tanto da própria Dani e os filhos, quanto aí do Maicon e do Rodrigo. Bom que parece que eles se dão muito, muito bem, né, inclusive o Job estava ontem dirigindo o carro, levando todo mundo para passear, comer pastel. Se divertiram bastante no domingo, né, meu povo. E a casa da Dani, gente, o que vai ser feito da casa dela que ela estava construindo lá na Bahia? Hum, gente, é puro babado, né? Será que mais para frente ela pode mudar de ideia e vender até a casa? Porque o povo já está comentando sobre isso. Mas eu quero saber, é claro, é a sua, a sua opinião. Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau.